Agora presta atenção nesse caso, uma senhora está desesperada à procura dos cachorros dela. A dona Marineide sofreu um acidente na BR-153, na região ali da Vila Moraes, em Goiânia, próximo àquela entrada daquela indústria de laticínio ali na BR-153, que sai lá já no Jardim Novo Mundo, próximo ao Meia Ponte. O carro que ela estava foi atingido por um caminhão e capotou. Felizmente, ela não teve ferimentos graves. Mas após o impacto, os dois cães, que atendem pelos nomes de Luna e Ralph, ficaram assustados e fugiram. Agora, a Marineide está à procura dos bichinhos. Eles podem estar feridos e precisando de ajuda. Quem tiver informações sobre o paradeiro da Luna e do Ralph, entre em contato pelo telefone 992-28-6374. 992-28-6374.